Senhor Presidente, Sra. Vereadoras, Sras. Vereadoras, Sras. e Srs. Para nós hoje é um dia muito especial, onde está na ordem do dia hoje uma moção a uma senhora, a Dona Zildinha. Eu não tenho dúvida que o dia hoje é muito especial só para mim, como para todos os colegas vereadoras, a vereadora merecedora dessa homenagem. Uma pessoa que trabalha com a comunidade, que veio, é uma guerreira, verdadeira guerreira, e nada que eu podia deixar de hoje estar prestando essa homenagem para ela. Então para nós é um dia muito especial. Dona Zildinha é a Zilda Salles Machado Cardoso, residente há 33 anos, na rua Tomás Vosque, 67, Jardim Botaniza. Mãe de cinco filhos, sendo três filhos adotivos, exerce o trabalho voluntário há mais de 20 anos com paixão e responsabilidade, conforme segue um breve resumo de suas ações. Presidente da Capela São Lucas, há três anos e meios, faz parte da Coordenadoria Geral Financeira do CAEC, onde, com apoio das pastorais, auxilia no desenvolvimento das festas, dízimos, programa de distribuição do leite, pastoral da criança e etc. Senhores vereadores, cada vez que a gente chega à igreja, ali, ao salão do Monalisa, se for toda semana, você vê a diferença que essa mulher faz lá, na parte de obras e tudo lá. Já foi presidente da Associação de Moradores do Monalisa durante três mandatos. Atualmente é vice-secretária. Preside há um ano o Conselho Municipal de Saúde Local, Posto de Saúde Inácio Krauser, bairro do Queirão. Enaltecemos seu trabalho por estar envolvido em prol da comunidade, demonstrando uma atitude de vida que envolve o senso da cidadania, solidariedade e comprometimento pelo desenvolvimento e concretização dos objetivos dos moradores da região. Destacamos a importância de ações como as estas, sendo, através do trabalho voluntário, projetos ou programas sociais, pois resultam em ações transformadoras capazes de contribuir para o desenvolvimento social. Além de ser uma pessoa bondosa, é, abenegada às causas sociais, está em quase todos os eventos promovidos pelas diversas comunidades ajudando-os ou simplesmente participando, pois sua figura humana já é conhecida nos quatro cantos do nosso município. Tomara que mais pessoas tivessem a disposição e o voluntarismo de Zildinha, pois assim teríamos maior participação da população nos eventos sociais que visam agalear fundos para construir entidades religiosas e filantrópicas. Zildinha, obrigado, nós só podemos agradecer a sua pessoa e desejar muita saúde para você e sua equipe. Continua este bonito trabalho. Obrigado, Zildinha. Também, Sr. Presidente, me diria o senhor para concluir na ordem do dia hoje o requerimento de minha autoria, o número 133-2010. Essa nossa proposição é baseada em fatos ocorridos nos últimos dias em nossa cidade e amplamente noticiada por todos os veículos de comunicação, onde alguns trabalhadores da Repar foram contaminados pela medida de tipo C. e a nossa preocupação, Sr. Presidente, é de evitar um surto no município. Por isso, entendemos que os responsáveis pela saúde do nosso município, moradores precisam urgente tomar medidas visando o controle através da vacinação e monitoramento dos casos identificados para descarte de qualquer tipo de perigo para a população. Sabemos que a Secretaria de Saúde é muito bem aparelhada e tem profissionais competentes e qualificados para fazer esse tipo de trabalho. E nosso prefeito José é muito sensível a essas causas. Por isso, temos a certeza de que as providências devidas serão tomadas com urgências. Conto com a colaboração de todos os meus colegas vereadores para aprovar esse requerimento e agradeço em nome da população alocarem-se. A verdade é o seguinte, sabem que, através dos meios de comunicações, vem esse problema de fora. Não vem de fora, que eu acho que também a Prefeitura pode procurar uma parceria com a Repar, que também é tão vacinante, simplesmente os funcionários. Mas esquece também uma responsabilidade, o reino deve é mesmo. E temos que contar também com uma parceria da Petrobras para resolver isso aí. Então é isso, meu, muito obrigado. 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 Obrigado.